Eu sou Teresa Palma Pereira, sou pianista profissional, já há alguns anos, pianista clássica, mas apareceu-me esta aventura da pintura há alguns anos na minha vida. Esta é a minha segunda exposição aqui na fábrica. A primeira chamava-se Mulheres e foi há cerca de um ano atrás. Era muito autobiográfica, era muito sobre mim, mas talvez seja mesmo o primeiro tema sobre o qual uma pessoa pinta. Deve ser natural. Esta segunda exposição chama-se Celebração. Tem mais a ver com uma necessidade minha de agradecer também um bocado à vida todas as coisas boas que têm vindo. A celebrar a vida, celebrar quem eu sou, a celebração de quem somos. Quando eu digo quem sou, não é uma coisa só pessoal, é o sentimento de desistir, que é comum a todos nós, que eu tentei exprimir através da cor que, para mim, é o equivalente visual ao som. E, no fundo, tem sempre muito a ver com essa paixão pelos sons. E um tentar transformá-lo em cor e tentar perceber, perceber na mim, perceber a minha imagem no meio disso tudo. Resta-me convidar-vos a todos para passarem aqui pela Fábrica do Braço de Prata até ao fim do mês de Junho, para visitarem a exposição Celebração na Sala Foucault e passarem uma boa tarde com os amigos, com concertos, com música e tudo o que a Fábrica tem para oferecer. Não deixem de visitar a exposição.